Exército prepara celas para eventual prisão de Bolsonaro e militares, é o que diz a revista Veja e o que é confirmado por outros veículos de comunicação alinhados ao regime supremo PT. Pode ser apenas um jogo psicológico para esvaziar o protesto do dia 25 de fevereiro, que o presidente Bolsonaro chamou para paulista. Há uma discussão sobre o interesse do regime em prendê-lo antes desse protesto, ou prendê-lo logo depois desse protesto. Mas, de qualquer forma, é uma notícia gravíssima, porque o que foi apresentado até agora não sugere qualquer tipo de golpe de Estado. A prova cabal que foi vazada para essa militância da ação, que opera sistematicamente para criminalizar não só o ex-presidente, o seu entorno, mas toda a direita brasileira, o que seria a democracia, seria a hegemonia da esquerda, mas enfim, não há provas de golpe de Estado. Há a demonstração naquela reunião que foi divulgada no dia 22 sobre o processo eleitoral, uma preocupação que foi apresentada pelo presidente desde sempre, desde que ele era deputado. Tanto é que ele foi o autor daquele projeto de voto impresso, por exemplo. Então, não há uma prova. E mesmo com a devassa que foi feita, o regime não consegue mostrar uma ligação entre essas preocupações e o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não há uma sinalização de participação de ninguém do governo nos protestos, nas manifestações que produziram invasões de prédios públicos no dia 8 de janeiro, que seria uma materialização, digamos assim, da tentativa de golpe. Um golpe muito estranho, um golpe sem armas, sem tanques, sem aviões. Um golpe com pessoas desarmadas invadindo prédios públicos que estão sendo aí submetidas a penas duríssimas, de mais de 17 anos, mais do que homicidas, estupradores e de outros crimes hediondos, num processo que não poderia de forma alguma estar correndo no próprio Supremo, essas pessoas não têm foro privilegiado. Mais um capítulo aí da onda de arbitrariedades e de perseguição à direita brasileira. Então, é difícil saber exatamente se isso faz parte de mais uma pressão psicológica, mas fica evidente que o objetivo do sistema é prender o presidente e criminalizar toda a direita brasileira. E o que preocupa nessa subservência das forças armadas é observar o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, em que o regime conseguiu aparelhar e subverter as forças armadas, subjugar, melhor colocando, as forças armadas. E aí nós tivemos a consolidação de um poder que é impossível de ser removido porque eles têm a hegemonia do judiciário, eles têm a hegemonia legislativa na Venezuela, inclusive quando eleições minimamente livres foram feitas e a oposição ganhou a maioria no legislativo, eles simplesmente fecharam o legislativo através do decreto do Supremo venezuelano e alcançaram a hegemonia das armas. Não adianta ir 40% do povo para as ruas, como chegou a acontecer na Venezuela, exigindo a retirada do regime totalitário, que levou o país à desgraça completa, o regime do amigo lá do descondenado Lula, porque eles têm as armas nas mãos e fazem a repressão violenta, como a própria ONU apresentou recentemente. A ONU, a esquerdista ONU achou que foi demais o que aconteceu na Venezuela e mesmo assim não adiantou porque eles têm as armas nas mãos e literalmente matam quem faz oposição. Então é essa a preocupação, depois de tudo que nós observamos no Brasil, a retirada da cadeia do sujeito condenado duplamente no maior escândalo de corrupção da história para ser alçado à presidência com a supressão sistemática da oposição de direita, a censura, a perseguição que estamos observando. E agora a gente pode estar chegando a um ato final do regime para dar um recado. Quem se apresentar contra essa agenda socialista em curso no Brasil, esse será o destino.